Dos 96 candidatos aprovados para as provas objetivas que disputam por uma vaga de conselheiro tutelar em Parauapebas 87 participaram da prova realizada no dia 11 Porém, houveram muitas reclamações por parte dos participantes que questionaram dúvidas em relação às questões Diante desta situação, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente com Dicape responsável pelo processo, tomou uma decisão A comissão eleitoral resolveu anular as provas objetivas e subjetivas aplicadas no dia 11 de agosto A nova prova está prevista para acontecer nesta quarta-feira, dia 21, das 8 às 13 horas Começamos com a comissão formada por candidatos e posteriormente conversamos com a escola e também somada a outras questões também de organização celulares que ficaram vibrando na sala na hora da aplicação da prova enfim, entre outras questões então tudo isso culminou para que a prova fosse anulada e aí nós saímos à frente pelo menos com antecedência de uma semana para justamente nós garantirmos que esse período que nós iremos que será feito uma reaplicação de prova para que justamente não afetasse no calendário da propaganda eleitoral De acordo com Aldo Serra, presidente do Conde Cape só tiveram acesso às provas após a aplicação das mesmas Nós constatamos algumas questões outras questões também foram levantadas pelos próprios candidatos lá na hora então houve ali um princípio de tumulto a promotoria também esteve ali presente e aí com base em todas essas observações que foi tomada a decisão Alguns candidatos propuseram o cancelamento da prova e colocar todos os inscritos direto no processo de votação No entanto, o Conde Cape descartou a hipótese já que a lei municipal 4.573 prevê a realização da prova de conhecimento como etapa eliminatória Houveram algumas questões por parte dos candidatos no sentido de algumas sugestões, na verdade de se anular a prova e fazer com que os candidatos já passassem diretamente para a fase seguinte, que é a campanha eleitoral Isso foi rechaçado por parte da comissão porque, na verdade, a própria lei municipal já rege sobre isso então não havia essa possibilidade A lei diz que são três fases e essas três fases têm que ser cumpridas A primeira fase foi a fase de inscrição A segunda fase é a prova e a terceira é a eleição Então, nesse sentido, se anulasse a prova e já passasse os candidatos nós estaríamos aí descumprindo a lei municipal O Conde Cape está tomando alguns cuidados para não repetir os mesmos erros A prova será nesta quarta-feira na Faculdade Máster do Pará, FAMAP A responsável pela aplicação do TERT Os portões da instituição serão abertos às 7 horas da manhã com fechamento às 7h45 A publicação do resultado deve acontecer no dia 5 de setembro A propaganda eleitoral de 7 de setembro a 4 de outubro As eleições em 6 de outubro, de 8 às 17 horas E aí E aí E aí